Música Onde é que troca de time, hein? Faz portabilidade de time. Faz uma portabilidade para o Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG do Brasil. Não vou torcer para nenhum outro. Porque os meus dois times estão me passando vergonha. É aqui que eu sou obrigado a fazer ao vivo durante um programa. Vixi a camisa do Fluminense. Onde eu cheguei? Fluminense. É hora de falar do esporte. Roda a vinheta aí. Música E o responsável e o culpado está ali, só rindo. Mostra ele ali, ó. A felicidade lá. Está rindo de orelha em orelha. Era 5 horas da manhã, meu celular toca. Edmilson, tirando, mandando foto da camisa do Fluminense que eu ia vestir. Estava quieto. É, estava quieto, seu canta. Estava quieto, estava na nação de rebaixamento, né? Agora está quieto. Eu quero ver no final do campeonato. Você vai ficar feliz com esse Fluminense dele. Campos de Rio da Libertadores. É, Campos de Rio da Libertadores. Não custa sonhar, né, Romulo? Que fase. Olha o que eu estou sobringado a fazer. É, vai ganhar mais nada. Vai ganhar mais nada. Vai ganhar mais nada, Edmilson. Vai ganhar mais nada, Edmilson. O Jair Ventura vai eliminar já agora. Vai perder para o Juventude, viu, Edmilson. E esse vai ter que ficar com isso também. Mas vai, daqui a pouco. Ele teve palavra. Eu começo e ele encerra com a camisa do Fluminense aqui. Aqui, palavra é palavra. Ó, estou aqui só para cumprir palavra mesmo. Está nem lá dentro do visual, né? Mas é para cumprir porque o Flusão ontem pegou o Palmeiras e ó... Era para ter ganhado até demais. O Fluminense se massacrou e engoliu o Palmeiras ontem, né, cara? Engoliu, né? Jogo aí do campeonato brasileiro. Jogo que eu achei que ia ser mais equilibrado. Mas, de fato, o Palmeiras muito abaixo do que já apresentou na temporada. E aí, quem paga o pato é o Romulo César, que veste a camisa do Fluminense. E aí, eu também achei que, de fato, o Palmeiras ia conseguir vencer o Fluminense. Eu não sabia nem que existia a camisa do Fluminense aqui em Rio Verde. Sabia? É fato histórico mesmo. Eu nem lembrava que jeito que era. A última vez que eu vi a camisa do Fluminense foi quando eu trabalhava no esporte. Ainda que eu fiz o jogo Goiás e Fluminense pela Copa Sul-Americana lá no Maracanã, em 2015. 14 ou 15? É, tem tempo, hein? Tem tempo, hein? Até porque você estava magrinha ainda, né? Dez anos lá atrás. Aí, meu pai, ele sempre me ensinou, né? Ele falou assim, meu filho, você nunca aposte quando não for o seu time. Aí, eu venho e insisto. O que vai acontecer? Vai mexer, Camiseta. Tem que mexer a camisa do Fluminense. Coisa boa. Tá vendo? Tá nunca mais apostado no Palmeiras. Um Fluminense com a camisa do Fluminense fica muito bem, né? Olha que fase. Mas, pelo menos, não é do Fásco. Podia ser pior. Poderia ser pior. Ó, além desse jogo, né? Da vitória do Fluminense ontem sobre o Palmeiras. Tivemos outros jogos importantes. Inclusive, jogos que eram lá da terceira rodada, lá de trás, né? É, e aí, esses jogos atrasados, eles vão acontecendo e, na medida que vão acontecendo, vai aí, realmente, desenhando o Campeonato Brasileiro. A gente vê o Cristiúma e o Fortaleza empatando em 1x1. O Fortaleza poderia ter encostado no Palmeiras, né? Estava com 32. Se vencer, chegaria 35, seria o jogo atrasado. Ficaria 1 ponto do Palmeiras no G4. Isso. E aí, empata com o Cristiúma, chega a 33, né? E aí, fica 3 pontos do Palmeiras. E tava perdendo, né? Ainda conseguiu um empatezinho. Conseguiu um empatezinho. E o Cristiúma mostra a força que tem jogando o Heriberto Rilse. Empatar com o Fortaleza dentro de casa, um time que veio da Série B esse ano, contra um time que tá lá em cima, não é um mau resultado. Fortaleza, Bahia e Bragantino são 3 times que, teoricamente, parecem ser times medianos, mas com um alto investimento milionário. Pra você ter uma ideia, a Folha do Bahia, que jogou contra o Atlético ontem, é 10 vezes maior da que a do Atlético Uniense. O Atlético Uniense tem uma folha mais ou menos de 5 milhões. O Bahia tem uma folha estimada em quase 50 milhões de reais. Então, são situações totalmente desproporcionais. Você imagina um Palmeiras, um Flamengo, né? Um Cruzeiro que tá gastando muito dinheiro também esse ano. Com certeza. É um investimento milionário. Que deve levar o Luiz Fernando, que eu fiquei sabendo ontem também. Deve ser o destino do Luiz Fernando do Atlético. É, o Luiz Fernando já falou que não quer renovar com o Atlético, né? Pra temporada de 2025. E falou que já tem proposta de três equipes. Então, certamente, deve sair do dragão no final da temporada. Falando nessa questão da Folha Estadual, a gente realmente vê esses times investindo. E o Bahia é a prova disso. O Bahia foi lá no Flamengo e trouxe o Everton Ribeiro, né? Pra ser o principal articulador. O Everton Ribeiro, que foi campeonato de Libertadores com o Flamengo, disputou a última Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Tem um Vitor Cuesta na zaga. Que se firmou no futebol brasileiro, no Botafogo, Internacional. Então, vê que o investimento feito realmente é investimento alto, né? E a gente vê essa diferença. Agora, é o que eu falo. O dinheiro não entra em campo. Tem que jogar a bola. E ontem o Atlético jogou muito. Jogou muito. Melhor partida dele no 19 do campeonato. E foi prejudicado pela arbitragem. Que eu sempre me lembro dessa técnica. Toda rodada nós temos aí polêmicas com a arbitragem. Nós temos falha da arbitragem. E a CBF nada faz. Eu sigo pedindo, espero um dia que o meu pedido, como de todas as pessoas que falam de esporte no Brasil, sejam ouvidos. E que a CBF coloque os árbitros para dar entrevista pós-jogo. Porque precisa explicar. O que o árbitro fez ontem no Antonio Scioli é uma verdadeira vergonha. E a CBF precisa se pronunciar também para poder escalar um árbitro inexperiente para fazer a sua estreia de campeonato brasileiro Série A num jogo tão importante como o do Atlético. E aí ele faz uma lambança como ele fez. Então precisa do esclarecimento da CBF e também do árbitro dessa partida, que foi uma vergonha. Não era um jogo de meio de tabela, né? E nem de uma fase sem importância. É de um time que está ali lutando contra o rebaixamento, que todo ponto é importante. E de um time que está brigando ali pelas primeiras colocações. E aí é uma situação daquela. O árbitro vai para a sua estreia. Primeiro jogo. Apronta uma situação tão escandalosa como aquela. Para quem não viu o jogo, ele deu acréscimo de seis minutos. Iria até 51. Aí teve ali umas quedas, ele deu mais um minuto. Justo. Deu mais um minuto e acréscimo. Iria até 52. Aos 51 e 40, teve uma situação do goleiro Ronaldo bater um tiro de meta. Ele marcar um impedimento. Só que na hora que ele vai marcar o impedimento, ele vai para o meio do campo, levanta a mão e apita. Nisso, os jogadores do Atlético acharam que o jogo tinha acabado. O Guilherme Romão ajoelhou, agradecendo a Deus, fazendo a oração. O Alex já tirou a camisa para comemorar com o torcedor. Só que na hora que eles viram que não era isso, e que era um impedimento, que o apito não era de encerramento do jogo. Aí o jogador do Bahia denunciou, foi lá e expulsou o jogador do Atlético. A regra, infelizmente, é essa. Ok. Mas foi uma situação que poderia até ser levada de outra forma pelo árbitro. Mas não foi levada. Até aí, tudo bem. Só que até o momento da batida do impedimento, deu 52 minutos. Ele tinha que encerrar o jogo. Não encerrou, não só não encerrou no 52, como ele deixou passar os 52 minutos inteiros. Deixou passar os 53 minutos. Ou seja, passou mais de um minuto do acréscimo do tempo normal. E foi aonde que o Bahia fez o gol. E por isso a confusão. Além de um lance onde colocaram lá no telão, escancarado, que o Hermiliano não estava impedido. E aí o VAR disse que estava impedido. Então foi outra situação. Então a arbitragem tendenciosa. Ontem, lá em Goiânia. Lamentável. Não vejo como coincidência um árbitro estrear e fazer o que fez. Vejo como casos planejados. Já começou a operação Salvos Grandes, né? Para salvar Fluminense, para salvar Grêmio. Que é prejudicial para a senhora CBF. E é por isso, por essas vergonhas e outras, que nós temos uma seleção brasileira fora de uma Olimpíadas. E que nós temos uma seleção brasileira com possibilidades concretas e reais de não estar numa Copa do Mundo. Pela vergonha que é a CBF. Uma das maiores vergonhas deste país se chama CBF. Realmente, né? Realmente é lamentável ver. E o Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia foi lá, fez o papel dele. Agora, de fato, é algo que precisa ser analisado de outra forma. Você colocar isso aí e aí, nessa operação, realmente salva os grandes. Realmente é algo absurdo que aconteceu ontem em Goiânia. Além desse jogo, nós tivemos Cruzeiro e Juventude. Cruzeiro venceu por 2x0. Vitória do Cruzeiro em Minas Gerais. Vitória já esperada. Cruzeiro muito bem jogando em Minas Gerais. Venceu por 2x0. O São Paulo empatou em 2x2 com o Botafogo. Jogo com muitos gols. Jogo bom, viu? Assisti esse jogo ontem. O São Paulo abriu o placar. Botafogo virou. O São Paulo empatou. Então, jogo muito movimentado. Os times que estão lá na parte de cima da tabela. O Botafogo segue líder e o São Paulo brigando para entrar no G4. O Flamengo venceu no barradão o Vitória. 2x1. O Flamengo chegou a abrir 2x0, Romulo. Num lance onde o Arrasqueta foi cobrar o escanteio. E ele escorregou. A bola bateu nos dois pés dele. O VAR mostrou. De fato, pegou nos dois pés dele. Aí eu fico vendo o torcedor Flamengo falar que não pegou. É absurdo. É absurdo. É absurdo. O tamanho clubismo dos torcedores de brigar com a imagem. A imagem é clara. A imagem é clara. Não pegou, Ler. A bola muda. Passa lá na Carol, viu? A bola muda de direção. A bola muda de direção. A gente consegue observar. Foi semelhante àquele lance do pênalti de uma final Atlético-Goiás. Você lembra? Atlético-Goiás. O jogador foi bater o pênalti, escorregou e... Uma final de Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo, que teve isso na combate de pênalti do Thiago Neves. Mas não foi o suficiente. O Flamengo venceu por 2x1. O gol muito bem anulado. Dessa vez, a arbitragem acertou. E o Fluminense venceu o Palmeiras por 1x0. Hoje, Corinthians e Grêmio, às 8 horas da noite, fechando essa rodada, que teve jogos adiados devido à Sul-Americana e tudo isso daí. A Sul-Americana já tem alguns confrontos definidos e amanhã eu trago todos eles porque o Furacão e o Cuiabá ainda jogam hoje para decidir a sua vaga. Enquanto o Romulo se ajeita ali, ele vai trazer a camiseta para mim que eu vou vestir. Dá tempo, corre. Tem ali, 20 segundos. Pode vestir, corre. Vamos vestir. Vamos encerrar com chave de ouro. Vamos encerrar e eu vestir na camiseta do Fluminense, né? Vai apostar no Palmeiras. É isso que dá. Vai apostar no Palmeiras. Aprende, Cátia. Aprende. Sempre apostar contra o Palmeiras. Seu João, mestre de obra que está assistindo a gente, que está completando 26 anos de casada e assistindo o meu programa. Seu João, um abraço para o senhor, viu? Pai da Mano, tudo de bom. Amanhã tem Théo José no jogo aberto ao meio-dia junto com a Tandara Reis, né? Amanhã você fica por dentro do futebol. E hoje fazendo Goiás aqui no TV Sucesso, né? E hoje tem Théo José com Goiás CRB. Vamos embora, cara? Vamos embora. Que é o nosso tempo, criatura juízo. Deus te dê em dobro tudo que me desejar. Pasta de alegria. Seu João, parabéns senhor para a esposa pelos 26 anos, viu? Quem vem agora? A Cátia Fonseca com o Melhor da Tarde. Beijo no coração, olho no olho e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.